canal do vovô vai acabar o jogo em Vagina, três para o Boa, um para o Ceará, acabou Luiz Guilherme, acabou o Sávio Oliveira, Ceará perde mais uma e agora fica totalmente difícil, tô sabendo, Javan falou aqui pelo retorno, né? Que tinha uma pessoa aí que parece que é pé frio, aí na técnica, era Javan, pertinho de você Javan, era? Javan repete o nome, se você disser Javan, eu repito o nome aqui Javan, se você disser eu repito, muito bem, daqui a pouco o Javan diz, vem aí o lance final, tudo acerca desta partida, mais uma triste partida nesta reta final de Série B do Alvinegro, porque vem aí o lance final. Boa Esporte, Ceará. O juiz afetou, mas a bola ainda rola. A três FM. Com o lance final. Adriano Júnior. E deu Boa Esporte, três a um em cima do Ceará, na saída dos jogadores, os repórteres Luiz Guilherme e Salles Oliveira. Vamos lá, galera. Olha, os jogadores do Ceará muito abatidos, deixando, na verdade, eles já estão no centro do gramado, agora, eles que estão conversando com alguns jogadores do Boa Esporte, mas nota-se, não só os jogadores que estão no campo, como também os que estão no banco de suplentes. Vamos ouvir aqui a palavra do Magno Alves, falando sobre o resultado, mais uma derrota. A gente procura ocupado, eu sempre gosto de falar isso, porque quando pés são todos, é bom quando se ganha, momento, né, de quatro derrotas consecutivas, mais uma vez, parabenizar o Boa, aproveitou as oportunidades e a gente, mais uma vez, deixa a desejar, onde não podia, mais uma chance, sempre a gente bate nessa tecla, como você acabou de falar, poderíamos estar no G4, mas pra isso tem que colocar em prática dentro de campo, infelizmente, a gente não tem jogado o suficiente pra vencer. Tá aí a palavra do Magno Alves, infelizmente a equipe não tem jogado o futebol, pra sair com as vitórias em campo. Quarta derrota e agora o Ceará vai voltar pra capital cearense, apreensando no próximo compromisso diante, o Ceará que vai jogar agora diante da equipe do Atlético Goianiense aí, será que vai conseguir um resultado positivo? Alguma coisa por aí, meu caro Salles Oliveira? Aqui do lado do Boa Esporte, só festa, festa pela vitória, um resultado positivo, é, da equipe do Boa Esporte, que deixa a equipe com sonho aí, eh, de, do acesso. Vamos ouvir aqui o Diego, camisa número nove. Essa semana foi um pouco difícil pra mim, né? Ainda mais hoje essa notícia também do Piauí que tava com a gente aí, acabou acontecendo essa fatalidade e dedicar pra eles agora e, e a gente sabia que esse jogo ia ser importante pra nós voltar pro campeonato e nosso time foi feliz e jogou como poucas partidas a gente já tinha feito e graças a Deus deu tudo certo. Aí o Diego, camisa de número nove, falando da vitória do Boa Esporte, um resultado importante que mantém o time com chances de, de subir para a elite do futebol nacional. Lembrando que o Boa Esporte volta a campo, eh, no próximo sábado, vai a Natal na Arena Dunas, enfrentar a equipe do América, o jogo marcado para as dezesseis horas, Adriano. Valeu Salles, valeu Luiz Guilherme, repórteres da três FM, equipe bola na rede, futebol a três, muito mais futebol pra você, o quadro agora é o pós-jogo, né? É o lance final. Estamos por aqui já, já que a pouco analisando aí a derrota do Ceará, quarta consecutiva, que coisa, hein? O Ceará aí perdendo quatro jogos e ficando o sonho mais distante do acesso, né? Pela Série A do Campeonato Brasileiro, segundo tempo ainda, né? O Corinthians segue perdendo em casa do Curitiba, dois a um no Itaquerão, na Arena Corinthians, o Curitiba que vai eh deixando a zona de rebaixamento na décima sexta colocação com trinta e seis pontos, vence o time do Corinthians, dois a um, o jogo está no finalzinho lá, né? Nos acréscimos no segundo tempo na Arena Itaquerão, mais cedo o Goiás perdeu dois a zero e o Grêmio venceu em casa o Vitória da Bahia pelo placar de um a zero. Amanhã teremos Criciúma e São Paulo, jogos das quatro horas da tarde, horário de Fortaleza, Cruzeiro e Botafogo, Esporte Figueirense, teremos ainda Santos e Internacional, aí vamos aos jogos das seis e meia da noite, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Flamengo e Chapecoense, né? Teremos ainda Bahia e Palmeiras, jogos da trigésima segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né? O jogo do Corinthians não terminou, daqui a pouco a gente confirma o resultado, o Corinthians diminui, diminuiu com Romero e chega um empate nesse momento, o Corinthians, né? No finalzinho, no apagar das luzes, o Corinthians empata o jogo, né? A bola tá rolando ainda nos acréscimos e o Corinthians menos mal, perdia por dois a zero, pro time do Curitiba e o Bruno Henrique, aos quarenta e nove minutos do segundo tempo, empata o jogo pro time do Corinthians, colocando o Curitiba de volta à zona de rebaixamento com trinta e quatro pontos, saindo o Vitória da Bahia, com mesma pontuação, trinta e quatro pontos, a o décimo sexto colocado, né? Vamos falar do Série B, Campeonato Brasileiro, né? Mais uma derrota do Ceará, foi o último jogo fechando essa trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, três Boa Esporte, um pro time do Ceará, Thomas, o Clebson e o Diego marcando pro time do Boa e o Bill de cabeça fez o gol do time do Ceará, né? Resultados, eh, Oeste três, Portuguesa zero, Joinville um, Bragantino zero, Luverdense três, Havaí um, Atlético-Uianiense três, Vila Nova um, Paraná e Vasco da Gama foi um a um, Ponte Preta um, Sampaio Correia zero, ABC um, América Mineiro zero e Casa três, Náutico um, Santa Cruz zero, América de Natal um, né? E Boa Esporte três, Ceará um, Ponte Preta lidera, sessenta e quatro pontos, o Joinville é o segundo, sessenta e três, o Vasco com cinquenta e seis pontos, está na terceira colocação, o quarto Atlético-Uianiense com cinquenta e dois pontos, na quinta colocação Havaí cinquenta e dois, o Santa Cruz é sexto, cinquenta e um, o Boa Esporte agora é o sétimo, com cinquenta pontos, o Ceará é o oitavo com cinquenta, o América Mineiro é o nono colocado com quarenta e oito pontos, os mais próximos aí da condição de G quatro, após a trigésima terceira rodada ser finalizado. Na sexta-feira o Ceará volta a campo, enfrentando o time do Atlético-Uianiense, né? O time que está ali bem próximo do Ceará, né? Então, na Arena Castelão, o próximo encontro na sexta-feira, às oito horas da noite, tem Ceará e Atlético-Uianiense na Arena Castelão, boa viagem pra você, Jotinha, né? Vai descansar aí, o Jota tá com probleminha e volta no próximo jogo do Ceará, né? O Jota Romulo que narrou aí o nosso inconfundível Jotinha, narrando pra você, infelizmente torcedor do Ceará mais uma derrota do time Alvinegro, né? A gente passou a classificação agora, né? Restando cinco rodadas para o final da Série B, a situação é essa, né? O Ceará perdendo aí mais uma vez, fica com mais distante o sonho. Depois que o Ceará enfrentar o Atlético-Uianiense, ele enfrenta o time do Vasco da Gama, no dia quinze, dois jogos em casa, o Ceará tem Atlético-Uianiense e o na sexta-feira enfrenta o time do Vasco da Gama, dia quinze, que será um sábado às três e vinte da tarde, né? Será um sábado do dia quinze, então, o o Ceará enfrentando a equipe do Vasco da Gama. Aí, o Ceará sairá e enfrentará o time do ABC na cidade de Natal, no dia dezoito de novembro, às três horas da tarde, aí na rodada seguinte, a trigésima sétima, o Ceará enfrentará a portuguesa mais uma vez na Arena Castelão, no no jogo acontece no dia vinte e dois e a trigésima e oitava oitava rodada e última rodada, o Ceará vai enfrentar o Luverdense fora de casa no próximo dia vinte e nove de novembro, né? Luverdense será no estádio Passos da Ema, né? Lá em Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, é o último jogo do time do Ceará. Vamos então partir agora pra o retrato do que foi o jogo, né? O Ceará não foi bem mais uma vez, eh três a um pro time do Boa Esporte, um resultado que não era esperado, o o amigo Edmilson Maciel, o Luverdense passar por três a um com relativo, o Luverdense é um Boa Esporte, desculpa, o time do Boa, tô com o Luverdense na cabeça que é o último jogo do Ceará, né? Na trigésima oitava rodada da série B. E o Boa vencendo três a um, um placar que talvez ninguém esperasse, né? Pelo pela situação e pelo time que o Boa tem. É, agora se usasse bom senso, esperava, cê viu meu pessimismo no início da partida pela. Pelas mudanças, né? Foi logado, pelas mudanças, tá certo? E eu tava me lembrando aqui que a última vez que o PC esteve aqui, ele saiu, faltavam nove jogos, tá certo? O Anderson, pois é, o Anderson assumiu, hoje ele tá tomando conta das categorias de baixo do Ceará, tá certo? Aquele Anderson que assumiu, o Ceará tinha nove jogos, oito jogos, não era? Perdeu sete, empatou uma. Tá mais ou menos nesse rumo aí. Anderson Batatais. Aí ele veio, assumiu o time, jogou oito partidas, perdeu sete, empatou uma. Aí agora foi convocado pra dirigir a o CT do Ceará, né? Ele que tá administrando lá, né? Esse ano conseguiu, já começou bem, ontem perderam o sub-dezessete, né? Hoje, hoje. Hoje foi hoje, né? Foi de manhã, hoje. Não ganhou nenhuma ainda. Não ganhou nenhuma, né? Ainda. Mas voltando pra aqui, Adriano, quem se lembra quando o início da 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 transmissão, quando me chamaram, eu dizia, eu eu estou meio que preocupado pelas mudanças, a forma como foi feita. Você pega um meio campo. Nossas bruscas, né? Pois é, você pega um meio campo e coloca três jogadores, quatro jogadores que não jogaram nenhuma vez juntos e pega três desses jogadores que estão aí no mínimo há dois, três meses sem jogar, sem ritmo nenhum, sem trozamento nenhum, é uma assinatura de um suicídio. Isso aí é uma assinatura de um suicídio. E foi o que se viu. Meio campo, produção zero, tá aí, goleada, certo? Dê sorte, dê, se dê por satisfeito, porque chances, o o o Boa perdeu três oportunidades nesse segundo tempo, só com o goleiro Luiz Carlos, tá certo? Quer dizer, poderia ter sido de cinco ou seis. Então, o time totalmente desestruturado. Ele fez uma defesaça no pé do Romão e ele conseguiu estar por cima da traje. Isso, outra foi o aquele que entrou, entrou pela direita, o lateral direito, me parece, ele passou por três jogadores do Ceará, entrou na área, bateu pro pé esquerdo e chutou em cima do goleiro, né? O Tinga, né? Isso. Então, teve três chances extraordinárias. De ampliar, né? De ampliar e o meu medo era esse, era sair de da goleada, desmoralização do time. Mas essa desmoralização acontece pela inércia dos jogadores. Ninguém tá querendo nada, ninguém, né? Mas a maioria não tá querendo nada e quando tem uma laranja pudre, o cesto normalmente não rende, imagine quando tem a maioria, né? É o lance final com a equipe bola na rede, autopeças colares, vinte anos de seriedade no começo que peça as automotivas, com grande promoção de baterias Moura, três dois nove zero doze setenta e sete sete ao telefone. Refresco Coringa, dez deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos oitenta e cinco, oito oito zero dois, oito oito vinte e seis. Chagão da Casa Véria, a melhor costela de rir para a cidade. Música ao vivo, toda sexta-feira, na Pajussara, entrada de Maracanaú, Martins Andrade, o que dizer, né? Depois desse resultado, né? Pela falta de atitude do time do Ceará em campo e atitude demais até do do time do Boa Esporte, né? O Nedo dava entrevista, eh dando a entender de que o Boa iria pra cima, como foi realmente, mas que não tinha muito aquele objetivo de brigar pelo acesso, né? Pior pra o Ceará que sucumbiu durante os noventa minutos. É verdade, o time, o time do Nedo Xavier, ele, aliás, ele usou uma tática que que muitos treinadores usam, né? Fora do campo cê propala uma coisa e aí dentro do campo cê usa outra. Só que dessa vez a fragilidade do Ceará foi que fez com que a a proposta do do Nedo Xavier desse resultado dentro do campo. Eu não esperava, eu esperava que um time que fosse mexido, jogadores que estavam no banco, pelo menos se empenhasse pra mostrar algum serviço, é isso que todo mundo espera e é isso que acontece geralmente quando eh profissionais estão eh encostados, né? Estão na reserva e que entram no time de cima, eles se esforçam, eles trabalham um pouco mais pra mostrar o comandante que tem condição de assumir aquela posição. Não foi o que se viu no Ceará, jogadores praticamente que 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 não se empenharam bastante. Eh o Ceará iniciou com o Marcos pelo lado direito junto com o Assisinho fazendo aquelas jogadas que tava dando certo, mas infelizmente falta o Ceará e eu não sei porque o Ceará é o único time do futebol brasileiro que dispensa um meia armador. Ele não tem um meia armador de origem. Eh são eh são jogadores improvisados. Eu sei que Europa hoje ele tá eliminando esse esse tipo de 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 meia, esse meia fixo, esse canhoto que eles estão eliminando porque eles. Tá ficando raro também no futebol brasileiro, né? Exato. Hoje em dia esse tipo de jogador. É verdade. E e lá eles fazem o tic tac, né? Que aquele toque de bola, vai no toque, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aqui não, aqui a gente tem ainda na nossa na no nosso formação de atleta, nós temos ainda a necessidade de ter um meio, o Ceará dispensa esse meia. Aí o que se vê, cê tem um jogador como Marcizinho que apesar de estar há muito tempo no banco de reservas, mas quando ele entra, a gente sabe as qualidades dele, que velocidade, habilidade e tudo mais, mas falta alguém pra fazer esse lançamento. O que fez, o que ele fez, o que fez com que ele se apresentasse bem, foi fazer um dois com o Marcos lá pelo lado direito. Quando ele veio pro lado esquerdo, não, não deu certo e aí ficou faltando aquela bola longa que ele é um jogador pra esse tipo de jogo, o Ceará não tem porque não tem quem faça isso. Agora, a fragilidade da defesa do Ceará foi um negócio impressionante, eu nunca tinha visto um jogador que não ganha uma antecipação, pois cê tem um zagueiro de área que não consegue ganhar numa antecipação de bola, porque é o que o treinador mais conta, zaga, pá, o fulano antecipou três vezes, termina o jogo, cara, cê viu o fulano antecipou três vezes, o cara foi lá, fez uma antecipação quatro vezes, não antecipou nenhuma e na única que ele tinha condição de ganhar, ele caiu e o cara entrou na cara do gol e fez. A segunda, do mesmo jeito, a falha dele e ainda deu uma pro Clebson, dominou ali e o Clebson perdeu porque chutou em cima do 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 goleiro do do Ceará. Então, eu eu não esperava essa fragilidade, esperava que alguém se empenhasse mais, devolvesse alguma correria em troca da confiança que o treinador lhe depositou. Infelizmente, isso não aconteceu e a goleada foi essa aí. Em noventa e um vírgula três, se acompanha o lance final, com equipe bola na rede, aqui na sua três FM, meu time de coração, é equipe bola na rede, aqui na três FM, Carneiro e companhia inaugurou um espetacular self-service na desembargador pra ché de seiscentos setenta. Agora no Montese, um self-service de respeito pra você. Grupo CSN, quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN, a melhor solução para uma vida tranquila. Três, dois, cinco, três, cinco, cinco, setenta e sete, o ouvinte aqui, Isaac Soares, pergunta de Milson Marcel, ele tá no facebook.com barra é bola na rede, o que está acontecendo com esse time, Deus do céu? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. Olha, pra pra jogar mal assim é difícil, agora, eu 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 tenho a minha opinião, essa é minha opinião particular, no instante em que no ano passado, o Robson de Castro disse, nós não vamos pra lugar nenhum, encaixaram como uma 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 afirmação de que não iria mais pessimismo e agora ele não disse não, mas na hora que renovaram o contrato do Samuel Xavier, o até o ano de dois mil e dezessete, naquela hora, pra mim o recado tava dado, seria a esquece. Passou o recibo que permaneceria na B. Passou o recibo que não acreditava, não tinha mais nenhuma possibilidade de ir pra B, porque ninguém ia pra A, porque ninguém ia me dizer com lateral do nível do Samuel Xavier, você pode disputar uma série A, tá certo? Então é aquela coisa, sobe e desce, tic tac lá da Espanha, que é o sobe e desce, sobe e desce, mais ou menos por aí, tá certo? Eu particularmente acho que o que está havendo já desmotivou, o PC não conseguiu motivar o time, ele chegou aqui, pegou um time disperso, absolutamente desencorajado, há um bicho prometido, até então, de dois milhões de reais, pros jogadores vai dar o que? Cem mil reais pra cada um, isso que é nada, quase todos eles ganham isso, não, pai, então só pode ter sido isso, desmotivou, e aí pra remotivar é um grupo absolutamente heterogêneo, são dezoito, vinte jogadores que estão entrando ali, saindo, entrando, saindo, se você não tiver motivação, dificilmente você chega lá, você precisa ter bom futebol, bom preparo físico, um pouco de sorte e bastante motivação, bom futebol tem, o elenco é bom, é tanto que passou dezesseis rodadas na liderança dessa competição, preparo físico não me parece ser o problema, tá certo? Agora não tá tendo sorte e também ninguém tá querendo subir, querendo pode estar na... A sorte que ele tem é que os Eros Salas ajudam sempre, né? Mas ele ajuda. É, mas quatro partidas, quatro derrotas, duas delas dentro de casa, tomando dez gols e faz dois, entra com um time parecendo samba do crioulo doido pra você explicar o que tá acontecendo. Aliás, falando nisso, né, o Machete pode até entrar no no papo também aqui, eh os times comandados por Paulo César Guzmão geralmente eh valorizam muito a marcação, a posse de bola, né? E hoje, né, esse time que entrou em campo, né, o que que nós podemos dizer que ele valorizou? Não, ele ele privilegiou a marcação, porque ele entrou com três volantes, pelo menos tentou, né? Volante aí tava sobrando, né? Na prática, não sei se funcionou não. Eu acho que ele soltou as camisas do Ceará no chão, isso agora pega aí o pessoal correu pra cima e e ficou pegando camisa lá e se vestindo, porque volante tava sobrando. O que faltou aí, o que eu acho, o que está faltando é motivação, alguma coisa, alguma coisa não está correndo bem dentro do Ceará pra que o jogador de repente perca essa motivação. Você vê aí, olha, o o o Magno Alves já agora no final, a três minutos do tempo regulamentar, ele pegou uma bola e veio pro lado direito, o Nicão tava de frente pra ele. Ali é fazer um dois, cê toca no Nicão e vai pra frente. Ele tentou girar. Tentou individual. Tentou individual. Então, tá havendo algum problema, Edmilson, lá dentro do Ceará, que faz com que esses jogadores percam esse empenho e não tenham esse entusiasmo que se espera, né? Agora, tem uns jogadores que a gente já sabe que não tem entusiasmo nenhum. Felipe, esse Felipe Amorim é igual aquele do Fortaleza, é o o Eric. Eu acho que não sei, eles devem vir, devem ter vindo no mesmo tempo, eu não sei, né? É uma semelhança muito grande. Foram fechadas da mesma forma. É. Futebol. É. Vim hoje, por exemplo, o o o Marcos no primeiro tempo foi bem, agora já no final do segundo tempo ele foi bem de novo, melhorou muito, essas bolas do Marcos e bem treinadas, se ele tem mais um pouco de de efetividade no time com o jogador dentro da grande área. O problema é esse tempo, né, irmão? Que não tem. Exatamente. Não tem mais, não tem mais. Então, se ele tivesse esse tempo, essas bolas do Ceará pelo lado direito com o Marcos, ela teria muito mais eficiência do que com o outro lateral que joga, com o outro Alain, com o Samuel. Então, o que eu acho, o que eu entendo, é que deve tá havendo algum problema intra-Ceará que ele tá refletindo no jogo. Agora, Edmilson, o Anderson, o Paulo César Guzmão disse que é o homem da confiança dele, né? Eh contra o Santa Cruz, eh achei que ele não comprometeu, mas hoje o Anderson deixou muito a desejar, viu? Nessa partida diante do Boa Esporte. Depois do discurso da semana do Paulo César Guzmão justificando ele na equipe de que o Anderson seria o homem eh da confiança dele, né? Não vou crucificar só um jogador, até porque o Ceará jogou mal hoje na sua plenitude, mas eh o Everton também eu recordo, falei até aqui na na abertura dos trabalhos, que o Everton ele começou a ter chance no Ceará com o Paulo César Guzmão, será que o PC não tinha que rever as ideias, que as ideias do futebol se renovaram? Em dois mil e nove o Anderson tava bem, ele lançou o garoto Everton também, que mostrou bom futebol, mas de lá pra cá, quantos anos passaram? Cinco anos, né? E será que ele vai ficar com esse mesmo repertório o tempo inteiro? Não tem como mudar? Você disse que o Anderson não foi bem. Sim, nesse jogo. Para o Ceará, para o Boa, ele foi muito bem, o Neve Xavier deve ter adorado, porque ele entregou duas absurdas, tá certo? Foi indiscutivelmente a grande decepção desse jogo de hoje, mas não só ele, teve jogado, por exemplo, este Leandro Brasília tem um padrinho no banco que é uma coisa extraordinária. Leandro Leandro, ele tá quanto tempo sem jogar? Olha, quatro meses, acho que até mais, até mais. Ele foi deixado, ele tirou o Eduardo e deixou esse Leandro Brasília no campo, Eduardo tava jogando, tava não, mas pelo menos a gente sabe que ele tem ritmo de jogo. Ele poderia tá sendo atrapalhado também, porque a gente tava em campo, né? O Eduardo, ele com o último ritmo de jogo, você jogar com com vários jogadores sem ritmo de jogo, tem um Assisinho que já tá sem, você tem o Everton que também tá sem ritmo de jogo, quem mais que entrou aí? Você tem que levar isso aí em consideração, né? É complicado, é complicado a situação. Você tem que levar em consideração porque o ritmo de jogo é muito importante, é o que dá força. O Marcos também não tem esse ritmo de jogo todo, a gente sabe que ele é um bom jogador, mas ele não vem jogando. Desses aqui quem vem jogando mais é o Alex Lima. Aí ele tirou com vinte e quatro minutos logo. É. Quer dizer, um dos que tava entrando costumeiramente, que certamente aguentaria o time todo, o tempo todo. Aí ele tirou logo o Alex Lima. Aí tirou o Eduardo, que teria certamente condição, mas o Eduardo não tava jogando nada, amigo, mas o jogo não é quarenta, quarenta e cinco, é noventa. Aí você deixa um Everton, por exemplo, o Everton terminou o será com dez, porque ele não tava aguentando mais em campo, tá certo? Então o treinador tem que prever tudo isso. Pisou na bola o PC Gusmão, chegou aqui, com intenção, mas bem intencionados. O inferno tá cheio, tá certo? Essa que é a realidade. O inferno tá cheio de bem intencionados, tá certo? E o PC pisou na bola mais uma vez hoje, por ter mexido e deixado em campo o jogador sem nenhuma condição de jogar, nem quarenta e cinco minutos. E ele deixou os noventa. Alguém que tinha, é importante numa hora dessas, você avaliar. Eu vou botar o Leandro Brasília, eu vou botar o o Everton sem condição de jogo, já são duas substituições normais. Aí acontece que um quebra, já perde a terceira e aí como é que fica? E o treinador tem obrigação, ele ganha pra prever esse tipo de coisa. Coisa que o PC não previu. Encheu de volantes, colocou três volantes, nenhum em condição de jogar, porque o Alex não é, não é volante, ele é zagueiro, porque o Everton faz dois anos que não joga, porque o Leandro Brasília faz três, dois meses, três meses. É mais, até mais, quatro, cinco, seis meses e tal. E ele tem obrigação de, isso é o beabá do futebol. Como é que eu vou jogar com quatro jogadores sem nenhuma condição física de aguentar os noventa minutos e eu só tenho três pra substituir. E o que é pior? Dois dos primeiros que eu substituo são os únicos que tem condição de jogar noventa minutos e quer dizer, pisou na bola feio mais uma vez o PC. Flocão de milho tem que ser coringa, qualidade, preço e tradição, vitalidade é cuscuz coringa. Pedidos oitenta e cinco oito oito zero dois oito oito vinte e seis. Rebobinagem de motores elétricos e bombas, fios esmaltados, fibras, cadastros, espaguetes e capacitores, Edson Rebobinagens, ligue três dois oito cinco oitenta dezesseis. Se o seu carro puxa para um lado, puxa para o outro, anda todo atravessado, gasta pneu e regularmente leve no Zé Maria na rua Justiniano de Serpa um sete meia no Otávio Bonfim. Caixas e embalagens de papelão com a logomarca da sua empresa é com a Cearapel trinta oito um nove um sete três. Mas Martins, o o voltando a falar aqui dentro do lance final sobre a partida, eh o Bill entrou no primeiro tempo, né? O o PC percebeu vinte e quatro minutos que o esquema não iria funcionar depois dos vinte e quatro minutos quando colocou o Bill na equipe queria que se analisasse as mudanças, as tentativas do Paulo César Guzmão de dar pelo menos o poder de reação a essa equipe. É porque é o seguinte, ele entrou com dois atacantes, um do lado direito, que era o Acesinho e o outro fixo, que era o Magno Alza. O Magno Alza, geralmente ele nunca é o fixo, ele 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 precisa de um fixo pra girar em torno dele. Então ele entrou, já entrou errado, né? Ele corrigiu o erro, quando ele viu que tinha errado, por que que ele tinha errado? Porque ele viu o Lula saindo pelo lado direito, o Lula saindo pelo lado direito, então tinha que colocar um um centro avante fixo de peso pra segurar os dois zagueiros. Quando você eh eh o Lula perdeu a oportunidade no primeiro tempo do futebol. Pois é, olha, é uma é uma coisa da. Aliás, de bola aérea e o Boa tava bem, né? Com esse Lula aí e outro zagueiro. Pois é, mas o o primário do futebol é que você não tira o nove, você não tira o nove. Cê tem que deixar ele ali, porque ele lá, ele pode não fazer nada no jogo todinho, ele segura dois jogadores. Então ele ele entrou já tirando um jogador da área, que botou o Assisinho de um lado e ficou o Magno Alves. O Magno Alves não segura ninguém, porque ele ele é o jogador que gira, tem que ter um centro avante fixo pra ele passar pelo lado ali e fazer as conclusões dele. Outra coisa também que pode ter sido um erro de avaliação do do PC, não sei se vai concordar, o Ceará tem jogado a temporada inteira com o atacante de área, né? Era Bill, foi Tadeu que já foi embora, né? Mas nunca abriu mão de jogar dessa forma. É isso que eu tava querendo dizer, porque ele tirou o atacante de área dele e deixou dois, os dois atacantes, nenhum nenhum dos dois é de área e o Lula tava saindo, então pra segurar o Lula e mais outro, ele teve que sacrificar um dos volantes, o excesso de volantes que ele botou, pra colocar o fixo, que é o Bill. E aí o Bill lá dentro da grande área, lógico, segurou de novo. O problema do Ceará todinho é porque o Ceará entrou com jogadores eh volantes demais e nenhum volante daqueles pegadores tipo um João Marcos. Até porque não tem, né? Não tem, né? Pois é. Até porque não tem. Então, esse é o problema. O Ceará perdeu jogos, diversos jogos, porque não tinha um goleiro, quando os dois quebraram, ele não tinha um terceiro goleiro, botaram aquele maluquinho que foi lá pro Palmeiras. O Ceará perdeu diversos jogos porque não tinha zagueiros, porque quando se quebraram os dois, o Sandro e o Diego Ivo, aí botaram uma dupla de zague que entregou, perdeu seis a sete pontos, a mesma coisa foi o zagueiro. O Ceará perdeu eh eh diversos pontos porque não tinha volantes. O Ceará não tem um primeiro volante, o adaptar o João Marcos deu certo, só tem ele, tá certo? Então, não tem meia. Eu fico me perguntando se deu certo mesmo, né? Se não tem uma sobrecarga nele, né? É. Aí não tem o meia e eu lhe digo mais, zagueiro, o Ceará, a diretoria prometeu contratar, quando parou em maio pra Copa do Mundo. Vou trazer um zagueiro e um camisa dez. Tá terminando o ano e esse zagueiro, essa camisa dez, não trouxer. Lá e traz Felipe Amorim? Qual é a perspectiva, amigo? Pois é, é, esse camisa dez eh tá faltando ao Ceará porque você agora, por exemplo, se tivesse um camisa dez que jogasse, que que tivesse um passe bom, com a com o Assisinho começando a subir, poderia reverter muita coisa. Ele precisa ser acionado, né? O Assisinho, se não for acionado, é complicado ele voltar pra buscar jogo. Poderia rever, outra coisa, o Marcos provou que tem condição de jogar hoje no time, porque é o jogador que tem uma qualidade melhor. A bola do Marcos é muito perigosa e e e mas tem que ser acionado, tem que ter uma pessoa pra fazer isso aí e o Ceará não tem. O Eduardo não é esse jogador e o Nicão começou sendo e depois desistiu, não sei porquê, que não faz mais esse tipo de jogada. Então tá difícil pro Ceará reverter a situação, exatamente porque falta qualidade em alguns jogadores, né? JM veículos compra, vende, financeira e troca com troco na troca, veículos novos e usados. Avenida José Bastos, número quatro mil, o telefone é o três três quatro três cinco cinco noventa, sorvete, frutibis, mais que um sorvete, um alimento, pedidos três três zero oito nove um zero zero, se acompanha o lance final aqui na sua três FM noventa e um vírgula três com equipe bola na rede. Agora há pouco transmitimos o jogo do Ceará, o Ceará foi derrotado mais uma vez para o Boa Esporte, três a um na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais, a última partida que encerrou aí a trigésima terceira rodada do campeonato brasileiro da série B perspectivas para as próximas rodadas Edmilson, pro time do Ceará, terá retorno aí de João Marcos, Ricardinho, talvez os dois laterais, o Samuel, desculpa, está à disposição porque foi apenas suspensão e o Vicente está machucado e o Michel também no departamento médico perspectivas pro jogo da sexta-feira. Já melhora alguma coisa, tá certa volta do João Marcos, já dá uma certa ordem ali, o Ricardinho faz uma falta tremenda, se você colocar esses quatro que colocou, esses três volantes aí, só o Ricardinho joga mais do que os três, tá certo? Agora, saber se o PC vai querer que volte o Ricardinho, que volte o João Marcos, eu não acredito que ele não vai colocar isso aí não. É pior que está, irmão, não tem como ficar, não é possível que ele vá pensar diferente. Agora, o problema do Ceará não é, é de jogador, é de cabeça, não é de categoria, é de cabeça, jogador do Ceará não tem cabeça suficiente pra melhorar e prometer alguma coisa. É, essa semana ele deu o recado, o PC, né? Falou que após, aliás, a derrota pro Santa, no Castelão, de que encontrou um grupo psicologicamente arrasado e teria que fazer um trabalho pra tentar recuperar a autoestima do grupo, que depois das derrotas sucessivas e também daquele episódio do aeroporto, o grupo teria ficado arrasado aí com essa situação, com essa questão. E com certeza ele não conseguiu, porque eu me lembro de um jogo, Ceará e América do Natal, lá em Natal, o Ceará chegava, não dava espaço pro adversário, era, todo mundo, como eu dizia, não é comendo grama, era comendo a chuteira do adversário, mastigando a chuteira do adversário. E o que se vê hoje é um grupo totalmente dispersivo, sem nada, sem absolutamente nada, é um grupo que, é como a dizer, vocês fazem de conta que me pagam e eu faço de conta que jogo. É isso que se vê com a maioria dos jogadores do Ceará. São raros os que se empendem dentro de campo. E aí? Essa, essa, essa filosofia de jogo. Máxima. Essa filosofia de jogo implantada pelo, pelo treinador que passou, né? Pelo... Sérgio Soares. Sérgio. É, ela vinha dando certo. De repente, os jogadores, eu acho que foi os jogadores que abandonaram, ou quando ele perdeu o comando dos jogadores, porque o Ceará tava vencendo, fazendo muitos gols, com esse tipo de jogada, pegando lá em cima, fazendo aquele trabalho de marcação forte, roubando a bola lá em cima, não deixando o o setor de criação dos adversários eh progredirem e o Ceará tava se dando bem. De repente aquela coisa foi abandonada e o e os adversários do Ceará começaram a fazer gols, começaram a a suplantar e o Ceará foi caindo, caindo, caindo. Foi quando até uma vez eu falei aqui que era meio perigoso porque quem vinha lá de baixo se arrumando tava começando a se ajeitar agora e aí pegava o Ceará nessa situação. Não errei, né? Que a situação tá aí. Mas foi ali que o Sérgio perdeu o comando, que a gente viu que ele perdeu o comando, porque o time não obedecia mais, não pegava ninguém. Alguém lá dentro achou que isso aí não não devia ser feito, né? Alguém lá dentro, porque isso não é coisa de 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 um conjunto, é cabeça de alguém, já sei rapaz, não vamos correr mais não, deixa esse negócio aí, rapaz, pra lá. Eu digo isso porque eu eu conheço jogador de futebol, eu eu sei o que o que o cara conversa lá na hora que tá tomando bem, certo? Eu sei o que o cara conversa na hora que tá lá deitado, é brincadeira. Aí ele diz assim, não, mas não, deixar. Não, mas não, deixa, 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 deixa fulano correr sozinho, rapaz. A gente tá trabalhando, ele é que tá subindo aí. Então esse tipo de conversa acontece e o Ceará começou a perder exatamente quando perdeu aquela fase de de pegar o em cima, o adversário lá em cima, de todo mundo brigar, comer grama, como cê tá dizendo. E aí começou a da gringolada. Grupo Aurorense, construção civil parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto Zanjo, dezessete, treze, no bom sucesso, três quatro, oito, quatro, meia cinco, três três, cimento, a podi, a força que vem marcada no nome, zero oitocentos, setecentos e cinco, sete cinco, sete cinco, primos, motopeças, mais de sete mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois, aqui no WhatsApp, turma do WhatsApp aqui conosco, Francisco, Raíl, Teresângela e Roberta e o Jonas ligados conosco aqui no lance final. Carlos Rafael diz que tá triste aí, mas nunca vai abandonar o time do Ceará. É, deixa eu ver aqui quem tá aqui, o Leandro Souza, tá trabalhando e curtindo a melhor transmissão, melhor trabalho, a melhor equipe esportiva. Obrigado pela força aí, Leandrão, tem que tá conosco aqui também, mandando sua mensagem aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui, Ceará não sobe mais, mas não, aqui não se identifica, o Ederson em Maracanãú, vergonha desse time, o Júnior do Acarap, reclamando dos juízes, quer matar toda a nação alvinegro, juiz, Rones Costa, se não fosse o Macaé salvar o nosso ano, estávamos perdidos, né? Ele tá falando ainda da situação, da desclassificação do time do Fortaleza, né? É isso aí, manda um alô pra galera alvinegra, Nara, Rica, Balur, Bebete e o David em Calcaia, a galera que está conosco aqui, o Danuzio Dutra do Mireles, manda um abraço pro pai dele, José Dutra, Serra, torcedor do Glorioso Ceará, pior jogo do Glorioso do ano, segundo aqui o Danuzio que está ligado conosco aqui, via WhatsApp, né? Aliás, na Três FM, mandando aqui o seu recado pelo WhatsApp. Felipe Gomes também tá na escuta aqui, Cristiano do Acarap, o nosso campeonato vai começar a mil com esses dois times, faltam cinco jogos, o Ceará não ganha, não ganha, não ganha dois, né? É, esse mesmo aqui do torcedor alvinegro nesse lance final com a equipe bola na rede, mas vamos terminar o lance final sempre com a nossa eleição, com a nossa votação, vamos escolher agora o craque bola na rede. Ele foi o melhor, ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe bola na rede, escolhem, escolhem e votam no craque bola na rede do jogo. Essa é a Três FM, noventa e um vírgula três, equipe bola na rede, lance final, o pós-jogo, conosco aqui, equipe bola na rede com o carimbo de Edmilson Maciel e do inconfundível J. Rômulo, vamos iniciar a eleição do craque bola na rede, Martins Andrade, pra você, o melhor do jogo, o craque bola na rede. Olha, eu vou ficar com o Lula, né? Eu vou ficar com o Lula. É, eu vou ficar com o Lula porque ele foi um grande zagueiro, um jogador que não brincou em serviço ali, nas horas que foi necessário, deu o bombão, na hora que foi necessário sair, que tinha oportunidade de sair, ele foi, tentou inclusive o gol, né? Perdeu lá, andou perdendo o gol, eu fico com o Lula. Tá certo, Martins, boa noite pra você. Um abração, até outro dia. Até segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte, a partir de oito horas da noite, o Faixa de segunda a sexta, o programa esportivo da equipe bola na rede, ótica beleza, a opção certa para uma visão perfeita pra você, Luiz Guilherme, o craque bola na rede, o melhor do jogo em Boa Esporte 3, será um. Olha, eu gostei do jogador que me lembrou muito o Deyman, quando jogou desde o Pico Paraense, na Tuna, no Clube do Remo e no Ceará aqui, que é o cabeludo, camisa de número dez, o Clebson. Gostei muito, marcou um, deixou a sua marca, marcou um belo gol, deu um chute no segundo tempo que quase. Poderam fazer defesasse e o jogador Romão, atacante, perdeu, né? Exatamente. O chuteu por cima na trave. E eu vou ficar, portanto, com o camisa dez, o Clebson pra mim, o craque da partida do jogo. Boa noite pra você, Luiz. Boa noite, até o nosso próximo encontro, segunda-feira, né? Dentro do faixa nobre do esporte. Valeu, Luiz. Clebson, voto, um voto também pro Lula, né? Jogadores do Boa Esporte, liderando aí a eleição do craque bola na rede pra você, Edmilson Maciel, o craque bola na rede. Gostei do Lula, mas vou ficar com o Thomas. Acho que ele, o lateral esquerdo, muito bom, esse Marinho Donizete, né? Jogou muito, mas eu vou ficar com o Thomas, viu? Tá certo, o Thomas, na opinião de Edmilson Maciel, boa noite pra você, Edmilson. Boa noite. Valeu, Edmilson, votando no Thomas, tá dividido, né? Eleição, Thomas, um voto, Clebson e um voto também pro Lula, zagueira, né? Jogadores do Boa Esporte, o Salles Oliveira vai ter oportunidade de deixar o seu voto aqui no craque bola na rede, o melhor jogador da partida, Salles. Olha, Adriano, eu também vou acompanhar o voto do 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 LG, do Guilherme, eu vou votar no Clebson, não só pela partida, mas pelo gol também que fez e pra mim, enquanto ele esteve em campo, foi um dos destaques da equipe do Boa Esporte, pra mim, ele arrebentou nessa partida de hoje, não só pelo gol, mas pelos passos também, pela criação, Clebson foi um jogador que deu muito trabalho, a defensiva do Ceará, pra mim é o destaque da partida. Parabéns pelo trabalho, Salles, pela estreia e mais uma vez, seja bem-vindo à equipe Bola na Rede. Pra todos, uma boa noite, queria agradecer a oportunidade, o carinho, a confiança, no qual fui recebido aqui e dizer pra todos que até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Salles, boa noite pra você, o Salles Esportiva da três FM e nós vamos encerrando por aqui mais um trabalho da equipe Bola na Rede, mais um Futebol a Três, muito mais futebol pra você, agradecendo a sua audiência, agradecendo o Javan Rosa, sempre perfeito na técnica de estúdio, né? E o encontro marcado com você mais uma vez, com a equipe Bola na Rede, segunda-feira, né? Faixa nobre do esporte, a partir de oito horas, segunda a sexta-feira, o nosso encontro diário, levando informações pra você, com toda a equipe Bola na Rede, né? Aproveite muito bem a noite de sábado, né? A equipe Bola na Rede, que tem sempre o carimbo de Edmilson Maciel e do nosso inconfundível J. Rômulo. A gente se despede por aqui, voltando segunda-feira e você curte aí a programação da Três FM, a curta noite de sábado, tem muita música gostosa na programação, vale a pena você ficar por aqui e um sabadaço de muita descontração, de muito descanso pra quem gosta, mas sempre por aqui, em noventa e um vírgula três, na Três FM, boa noite! A Três FM A Três FM A Três FM